Estamos de volta com o nosso super vitrine revista e as festas de fim de ano estão cada dia o que? Mais próximas. E pra quem deseja caprichar no look de Natal e Réveillon, não pode deixar as unhas de fora. E pra saber mais sobre quais são as tendências para as unhas nas festividades de fim de ano, eu agora converso com a especialista em unhas, Paula Tombini. Boa tarde, Paula. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Patrícia? Prazer estar aqui falando um pouquinho mais do meu trabalho. Imagina. E conversando aí com as mulheres que estão se preparando pro final de ano, né? Com certeza. E olha que tem mulherada se preparando, hein, gente? Dezembro chegou, todo mundo corre, né? É unha, é cabelo, é tudo. Parece que se não fizer no dezembro, não começa o 2024 direito, né? O próximo ano. Então, Paula, vamos lá. Além das roupas, da maquiagem, uma unha bem feita completa esse look, é isso? Com certeza, com certeza. Natal e Ano Novo, as mulheres ficam enlouquecidas e querem realmente, como você falou, né? Se preparar pro final de ano. A maioria vão viajar. Então, buscam a praticidade, né? De colocar um alongamento e principalmente, o que tá muito em alta é esmaltação em gel, né? E pro Natal, a gente vê aí as nossas unhas que nunca vão sair de moda, o vermelho, né? As mulheres gostam muito do vermelho pra colocar na unha pra passar o Natal. Agora, antes da gente mostrar algumas cores pro pessoal de casa, né? Tanto de Natal, quanto de Réveillon, vem cá. Você falou em praticidade. Isso. Então, geralmente, faça a unha uma vez por semana, né? Exatamente. Mais do que isso, a unha já começa a descascar, tem toda aquela... Mas você tava me falando, por exemplo, a unha em gel... É unha em gel? Esmaltação em gel. Esmaltação em gel. Isso, é uma esmaltação em gel. Que ela dura mais. Isso, ela é uma esmaltação permanente, né? Ela dura, em média, 15 a 20 dias. Nossa! Ela seca. A gente faz um processo nela e ela seca naquela cabine. A pessoa coloca a mão na cabine. Tem todo um processo, sim, pra fazer a esmaltação em gel. E ela dura e ela tem essa durabilidade. Então, hoje em dia, com essa praticidade e a durabilidade, as mulheres têm essa opção, né? E pra qualquer tamanho de unha, Paula? Qualquer tamanho de unha, qualquer tamanho de unha, né? Entendi. Quem tem alongamento, quem não tem alongamento, pode colocar na sua unha natural também. É, uma coisa que acontece muito, eu não sei vocês de casa, mas eu, geralmente, quando saio do salão, quando faço a unha normal, digamos assim, é que agora tem tanta coisa pra fazer a unha, né? Eu sempre estrago uma ou duas antes de chegar em casa. Gente, isso é uma loucura. Você falou que em gel você já sai com ela sequinha do salão. Exatamente. Por isso ela tem esse processo pra ela secar na cabine, né? Ela acaba... A gente coloca, faz a esvoltação e ela seca na cabine. Então, quando você sai, ela tá seca. Você pode fazer... Colocar, quando você faz no pé também, colocar o seu sapato, sim, e sair embora. E nas mãos pode fazer todo o serviço, ir pro trabalho e não vai borrar, porque ela já tá seca, né? Chega de sair descalça do salão, entendeu? Sabe? Quando você esquece o chinelinho, que é assim, né? Tem as que levam o chinelinho, mas tem as que esquecem do chinelinho. Aí você sai o que é descalça, porque se a manicure vê você saindo... A pé de cura vê você saindo de sapato depois de fazer a unha, minha filha... São 150 anos sem perdão, viu? Bora lá, então, agora a gente falar das cores e tendências, Paula? Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro as de Natal, então. Diretor, você coloca as primeiras fotos pra gente. Olha lá. Clássico. Esse é um clássico, né? O vermelho não tem. Todo Natal, a mulherada aí pinta de vários tons de vermelho, porque hoje em dia a gente tem variedades de esmaltações, né? Essa é uma esmaltação em gel numa unha que é natural. Ah, mais curtinha. Então, ela fez mais puxado pro laranja, né? Pro tomate. Pro tomate, isso mesmo. Nossa, que lindo que ficou. Fica muito bonito. Esse já é um alongamento, né? Ela tá com alongamento e está com uma esmaltação tradicional, que é a que a gente tem, né? Dos esmaltes normais e fez esse vermelho mais puxado pro rubi. Entendi. Segura nessa foto um pouquinho, diretor, porque esse formato de unha eu vejo que tá bem em alta. Exatamente. Esse formato, nós que estamos aí no mundo das unhas, desde 2020 ele é uma febre, que se chama almond, amendoadas. Algumas pessoas falam amendoadas, algumas pessoas falam almond, mas ele virou uma febre, né? A gente pode ver, assim, em todas as propagandas de neodesigners renomadas, fora do Brasil, e muito a gente vê que o almond é preferência das mulheres. Entendi. Eu falo que ela deixa a mão mais delicada, mais estilosa, né? E muito mais chique pras mulheres. Mas daí a pessoa já tem que ter uma unha desse tamanho? Não precisa. As minhas clientes, que são clientes de semanalmente, né? Elas estão mudando o formato, deixando elas mais amendoadas, porque elas estão gostando mais do formato, até na questão, porque a unha normal, ela quebra com facilidade. Sim. Então, esse é um formato que não deixa quebrar, porque não quebra o cantinho, né? A quadrada, ela deixa um pouquinho, é mais fácil pra se quebrar, né? Entendi. E as suas clientes, que já estão fazendo, que ela já vai pegando dicas, né? Do dia a dia, essa unha funciona? Funciona. Funciona, sim. Porque, né? Vai lavar um negócio, uma loucinha, pegar uma criança? Não tem problema. Essas unhas que são alongamento, muitas mães têm alguns mitos, né? Tem a unha comprida, não pode ter o bebezinho. Essas unhas, elas não cortam, não beliscam, né? Ela não é tão fininha. Claro que a gente faz num formato onde ela fique mais natural. Sim. Mas ela não belisca a criança, não machuca. Então, ela é uma ótima opção pra mãezinha também. Entendi. Olha lá, hashtag ficou a dica pra mim aí, gente. Isso aí, ó. Vamos lá pra mais uma foto, diretor? Olha lá, mais um no vermelho. Isso, essa é uma esmaltação em gel. Uma cliente que usa a esmaltação em gel pela praticidade, como eu te disse. Isso é a unha natural dela e ela usa a esmaltação em gel. Que linda que fica. Viu? Próxima foto. Ah, essa tá mais festiva. Essa tá mais festiva. Aham. Isso é uma tendência agora também de um ano pra cá. Esses são aqueles fios de ouro. Ah, sei. Que a gente, agora virou super tendência, não só nas unhas e em outras, na culinária também, né? Aham. Mas esse é um fiozinho de ouro que você coloca em cima da unha, depois da esmaltação, tanto na tradicional, quanto na esmaltação em gel também. E a gente usa pra encapsular as unhas, né? Aham. Coloca na esmaltação em gel, coloca esse fiozinho de ouro e aí a gente sela ela com o top coat ou com gel ou com acrílico. Fica bem bonito também. Nossa, que lindo que fica. Amei essa pro Natal, hein? Ficou? Bonita, né? Uma pedida boa. E agora as unhas pra ano novo. Isso. Vamos dar uma olhadinha aqui que nós temos pra ano novo? Então, bora lá. Ó, essa é uma branquinha tradicional, não tem como errar, né? Final de ano, o pessoal usa mais branco, prata. Sim. Então, é uma das opções que tem. Esse é um alongamento e esse alongamento tá no acrílico branco. Nós temos, nós, né, o Designers, temos uma variedade de cores, de acrílico, de gel. Então, esse é um acrílico branco. Ela não tá pintada, é o acrílico mesmo, tá? Nossa! Então, você pode usar, ó. Outra também que ama ficar com a unha branquinha, ó. Ela faz o alongamento com o acrílico no branco. Então, ela nem pinta. Só passa uma base e tá pronta. E tá pronta. Uhum. Que linda. Mais uma? Uma tendência desse ano, Patrícia, são as unhas cromadas e as cintilantes. Antigamente, se usava muito cintilante, né? Sim. E hoje voltou essa tendência. E as unhas cromadas. Sabe aquele pozinho que agora existe um pozinho que parecia aquele pozinho de borboleta que as mulheres passavam, né? Nas maquiagens. Hoje existe para a unha. E aí, a gente croma a unha e depois a gente blinda ela pra ficar nessa tonalidade. Que linda que fica! Também. Olha, essa aí também é uma outra unha, só que essa é uma unha natural. Uhum. Ela tá com uma selagem, só o gel em cima da unha natural. E ela fez o cromado. E a gente passou o top coat por cima, que é um finalizador que seca na cabine. E aí, ela vai permanecer, não vai descascar também a unha. Também pode ser pra um final de ano. Isso. Porque combina com tudo. É, uma unha assim dura quanto tempo, Paula? Trinta dias. Mulher! Essa é uma unha natural, na esmaltação clarinha, branquinha, que também é muito tendência. Final de ano, as mulheres gostam muito desse branquinho, prata, alguma coisa no dourado também. Uhum. Fica muito legal, muito bacana. Porque aí você pode... Quem vai pra praia? Sim. A maioria delas fazem a unha pra ficar esse período que ela fica na praia, 10, 15 dias, né? Sim, isso. E aí, ela fica com essa unha que combina com todo tipo de roupa, né? Com certeza, todos os estilos. Agora, já que você tocou na questão da praia, muitas pessoas vão viajar, querem, né? E com a unha bonitinha, certinha. Mas chegando na praia, nós temos o quê? A gente tem água da piscina, água do mar, tem areia. Quais são os cuidados daí com as unhas? Isso é muito importante, sabe, Patrícia? O que a gente vê, né? O designer, a manicure, quando as clientes voltam, elas retornam, né? Da praia. Na praia, a gente tem uma proliferação de fungos e bactérias enorme, né? Você não sabe onde a pessoa vai. Piscina, a praia, ali a areia. Então, muito cuidado. Sempre levar, às vezes, uma espátula pra estar limpando as unhas, uma escovinha, né? Porque isso é onde as pessoas voltam e elas estão com o fungo, né? Isso é um grande problema da praia. Então, quando você vai e você faz um alongamento, por exemplo, que a unha tá um pouquinho maior, ela vai ficar com o resíduo tanto embaixo da unha. Então, sempre leve uma escovinha, uma espátula, mesma coisa nos pés, né? Se você tá com esmalte tradicional, fique alguns dias, leve uma acetona, retire pra ver como tá a sua unha, né? Porque você não sabe o que pode estar debaixo da unha. E aí, você pegar uma micose, um fungo. Entendi. E aí, uma micose e um fungo demora muito tempo pra curar, pra tratar, né? Entendi. Agora, na minha época, tava bem alta, né? Minha época, né? Nossa, muito tempo atrás. A tal, como é que é? Francesinha. Ainda tá? Sempre. Ah, sempre, né? Sempre. Eu amo. Francesinha não sai de moda. Pra fim de ano, se eu fizer uma francesinha, tá tudo certo. Tá tudo certo. Combina com Natal, com ano novo, não tem problema nenhum. Fechou, então, Paula, minha linda. Passa seu Instagram, que eu sei que tem bastante coisa lá pro pessoal curtir também. Tem, tem bastante coisa lá. Pode me seguir no arroba paulatombineb, né? Que é o meu sobrenome. Paula, tudo junto. Espero você lá, pra você olhar mais tendências. Todo dia eu sempre posto alguma coisa. E pode tirar as dúvidas assim que eu consigo. Às vezes, no momento, a gente não consegue responder. Mas depois dos atendimentos, a gente tá lá e responde. Dá um gentinho. Com certeza, todas as dúvidas. Fechou, Paula. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. E até a próxima. Até.